O jogo amanhã que pode fazer com que o Havaí chegue mais perto da liderança do Campeonato Catarinense. Você tem aquela questão de se aproximar do Clássico, alguns jogadores estão fora dos suspensos, outros estão pendurados. Qual é o teu pensamento nessa questão envolvendo a aproximação com o Clássico, mas tendo o jogo com o Hercílio Luz, um jogo importante para o Havaí? É de extrema importância no jogo de amanhã, sabemos que esses três pontos nos levam mais próximo dos líderes, então a vitória é muito importante. A gente vai focado para isso, sei que tem jogadores suspensos, alguns podem ser poupados, mas o grupo é muito bom, sabemos da importância de todos dentro do elenco. E a gente vai com força máxima, quem jogar vai dar o melhor para a gente sair amanhã do jogo com os três pontos. Pois é, a gente sabe que é um jogo contra o Hercílio Luz que não está vivendo um bom momento no campeonato, mas acho que é aquele típico adversário que o time tem que ter uma atenção a mais, para não ser aquele adversário que chega aqui e surpreende, como fez o Concórdia, por exemplo, no primeiro turno. Claro, a gente preza sempre entrar com a humildade de sempre, cada jogo, cada adversário, a gente tem que entrar com o nosso foco, que é a busca dos três pontos. Então, dependente do adversário, a gente vai entrar com esse pensamento, que é a vitória. Sabemos das dificuldades, todo jogo contra o Havaí, os adversários vêm com força máxima, vêm sempre querendo mostrar algo a mais. Então, a gente sabe, tem que estar ligado, tem que entrar focado, esquecer, enfim, tudo o que vem em volta. A gente sabe que é semana de clássico, mas antes disso a gente tem que focar 100% no jogo de amanhã. Como é que vocês estão avaliando esse novo momento do Havaí? Passaram por uma situação meio complicada, a torcida reclamando bastante da atuação de vocês, principalmente aqui na ressacada. Mas agora o Havaí vem de uma sequência bastante positiva. Como é que está o ambiente? Como é que está esse momento novo para o Havaí? Sim, cara, a gente nunca deixou de trabalhar. Desde o início, a gente sempre falava que era um grupo muito novo, mudou muitas peças, mudaram muitas peças. E a gente precisava se encaixar, né? Aos pouquinhos, né? No dia a dia a gente ia se encaixando, ia pegando entrosamento. E, consequência disso, a gente ia mostrando a nossa cara. E agora a equipe que vem trabalhando muito forte no dia a dia, a gente sabe da capacidade de todo mundo, confiando no trabalho do Claudinei. E com todas as dificuldades envolvendo o pessoal de fora falando o que estava falando da gente, a gente nunca deixou isso nos atrapalhar. A gente está mostrando agora nos resultados, né? Nada mais do que muito trabalho, muito esforço e a confiança do grupo inteiro, né? Um confiando no outro. Agora, um exemplo muito recente, né? Foi aquela arrancada que o Havaí deu para o acesso da Série B para a Série A em 2016, quando poucos acreditavam que isso seria possível e o Havaí conseguiu. E até que foi falado aí no final do primeiro turno que o Havaí estava praticamente fora da briga e o Havaí já começou a sua arrancada, são vitórias em sequência, quatro vitórias seguidas, contando também a Copa do Brasil. E o Havaí está vivo, está mostrando que ele está vivo. Então, serve como exemplo também aquilo que o Havaí fez na Série B em 2016? Com certeza, né? A gente sabe, né? Todo mundo fala que o Havaí é o time da raça. Às vezes as coisas não acontecem, né? Não dão certo, mas a gente nunca deixa de lutar. Então, enquanto houver esperança, pode ser o mínimo possível a gente vai buscar até o fim. E graças a Deus a gente está conseguindo dar a volta por cima agora, né? A gente está trabalhando muito forte para isso e a gente sabe que o Havaí precisa, está brigando sempre. E não é diferente. A gente está trabalhando para a gente conquistar o campeonato. Ô, Guga, que avaliação que tu faz desse teu começo no Havaí, né? Do começo da temporada? Você veio com muita expectativa para a equipe profissional. O capitão chegou, tomou a posição de titular. Depois, aos poucos, você foi ganhando confiança do Claudinei, mostrando um bom futebol nas partidas e assumiu a titularidade. E até depois, aquele gol também com o Brusque, né? Aquele golaço que depois você foi às lágrimas. O que avaliação dá para fazer num todo desse teu começo no profissional do Havaí? Olha, depois do jogo contra o Criciúma, que foi a minha estreia, eu tinha falado ainda que eu podia dar muito mais. É algo novo para mim. O profissional envolve muita coisa. Então, aos pouquinhos, né? Eu fui me adaptando. Eu sei que muda muito do subgrindico para o profissional. Fui me adaptando. Fui buscando melhorar sempre. Agora eu estou bem mais solto. Estou me sentindo mais tranquilo para jogar. E, graças a Deus, as coisas estão dando certo, né? Eu nunca deixei de trabalhar. Sabia que, pô, disputar uma posição complementar que eu já tinha visto jogar no Ceará. Um cara de extrema qualidade, né? Eu, pô, admiro muito o futebol dele. E fui buscando inspiração. Fui trabalhando forte. E, graças a Deus, tive a oportunidade. Fui bem. E espero manter só, só aumentar, né? Só melhorar a cada dia, a cada jogo. Você sentou ele estar um pouco mais solto, um pouco mais tranquilo. Está conseguindo render mais, né? Isso também é reflexo. Acaba refletindo também num ponto que tinha nos chamado a atenção. Você estava com um pouquinho de dificuldade na marcação. Estava apoiando, subindo bem, mas na marcação encontrando essa dificuldade. Contra o Fluminense e contra o Joinville, a gente já viu que o seu poder de marcação melhorou bastante. É reflexo disso, nessa tranquilidade? Sim, com certeza. Eu também, o meu campeonato no sub-20 tinha acabado, acho que, em novembro. E daí eu não participei mais de nenhum jogo. Então, também envolvia muito tempo de jogo, né? Ritmo de jogo. E só se pega jogando, né? E, graças a Deus, eu pude melhorar. Eu sei da minha capacidade. Saber que eu iria conseguir melhorar isso o mais rápido possível. E as coisas estão dando certo. Foco de muito trabalho, muita dedicação no dia a dia. E eu tenho melhorado nisso, graças a Deus. Você já falou dos cuidados que é preciso ter com esse serviço amanhã. Já teve alguma conversa com vocês para traçar o que fazer e o que não fazer? Quais são os pontos fracos e fortes desse serviço? Com certeza. A gente conversa no dia a dia, né? E, cara, é manter a tranquilidade, cuidar com a ansiedade. A gente sabe que a gente vai para o jogo buscando os três pontos, mas tem que ter humildade, sabendo da dificuldade. O time desse serviço tem caras experientes, que a gente não pode dar mole. A gente está jogando dentro de casa, tem que ir com calma que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas, muito foco, né? Ficar atento em todos os lances do jogo, os 90 minutos que a gente vai, se Deus quiser, vai sair com o Vitor Eota. Você acompanhou, talvez, de longe, aquela partida com o Ercílio Luz no primeiro turno, né? Se não me engano, você estava suspenso ainda, né? Mas foi um jogo onde teve muita reclamação por causa do campo e o Ercílio Luz aproveitou bem isso. É hora que vai aproveitar também o seu campo, já que não vai ter essa questão negativa em questão da qualidade do gramado? Sim, o próprio jogo contra o Joinville, a nossa equipe conseguiu trabalhar mais a bola. A gente, né, durante a partida tivemos várias oportunidades com saídas de bola, começando lá de trás e terminando lá na frente. Eu acho que é uma característica nossa, né? Então, pegando um campo bom isso facilita, a nossa troca de passe. Então, com certeza, amanhã, com o gramado que é da ressacada, a gente vai conseguir fazer o nosso jogo pelo campo ser bom. Então, como eu falei, manter a tranquilidade, fazer o nosso jogo que as coisas vão dar certo.